Agora eu vou trollar o Lucas Santos com a música Nervos do Shawn Mendes Esqueci de te falar, esqueci de te falar Eu vi você em uma cafeteria em um domingo Onde? Eu não sei onde que ele teve no domingo Ouvi dizer que você perguntou de mim para um amigo Porque eu tenho... Calma, deveria só nessa primeira Eita, cacá, cacá, cacá Que amigo que eu tenho perguntado sobre você Gente do céu, que amigo que eu vou falar Ele tá, ó, digitando já rápido, né? Você tá me trollando, não é possível Eu fico um pouco nervosa perto de você Vou colocar pronto, eu falei Você não tá falando sério Nossa, obrigada, Lucas Mas saiba que eu pegaria uma granada por você Não, essa música agora que eu mandei pra ele É porque a gente tem que ir trocando de música, né? É do Bruno Mars Granade Caramba, hahaha Corajosa Eu morreria por você Amor Amor Ah, vou mandar um áudio Mas você não faria o mesmo Eu tenho certeza disso Oi, Lucas Tudo bom? Eu tô rindo, desculpa Você não sente nada pra mim, né? Tudo bem É só pra te deixar Que na vida podem existir milhares Mas nenhum vai ser como você, viu, Lucas? Carinho, ué Isso é um sentimento Nossa Friends, olha, eu vou colocar aqui, ó Eu tô rindo muito Desculpa Será que ele não percebeu? Aí no negócio do Friendzone Ele colocou assim, ó Eu não falei isso Será que ele não percebeu a música? Meu, essa música é muito conhecida Tá bom, Lucas Já que você não quer nada Isso é pra você aprender a nunca mais me zombar, viu? Baba, baby Tchau Pô, Rai, você não tá falando sério, né? Ele não percebeu com a música da Kelly Key, véi Luquinhas Tudo isso era letra de música que eu tava mandando pra você Você não percebeu, não? Olha, eu tava tomando banho e achando o bico Porque eu tinha entendido que era letra de música Aham Sei Só que eu não falei nada Falei, caramba, será que ela tá falando sério mesmo? Ah, Luquinhas Acho que isso é mentira, hein? Porque você, ó Foi profundo Você podia ter falado Raíssa, isso é letra de música? Mas não Você continuou, hein, Luquinhas? Enfim, eu acho que o que mais caiu na minha zoeira Foi o Lucas Santos Maravilhoso Ficou me respondendo Tipo Ai, você tá falando sério? Tipo Não, não tá sério, né? Maravilhoso, Luquinhas Um beijo pra você Não, não tá sério? Tipo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma